Fala pessoal, Adson Sodré na área, beleza? Então, coloquei esse tema aí porque foi algo que pra mim surgiu como dúvida lá atrás Quando comecei a tocar, me envolvi mais com a distorção E essa é a pergunta, será que a gente pode deglilar com a distorção? Curta porque é importante aí pra esse vídeo circular e também entender que vocês estão gostando Compartilhe com seus amigos também, se inscreva no canal quem não tá inscrito Vamos manter contato Dizer que eu tenho o curso Guitarra Criativa e Consciente Vou deixar o link também aí na descrição Pra quem quiser entender um pouco de criatividade, tá travado, não sabe como trabalhar as escalas Então, é um bom princípio pra você entender, tá bem mastigado E além de trabalhar algumas técnicas, você vai tá aprimorando aí o teu caminho de criatividade, né? Aguçando aí o teu talento, tá bom? A gente se situar, a deglilar é quando você tem um acorde, né? Seja maior, seja menor, não interessa E você toca corda por corda, né? Geralmente a gente aprende isso no violão, né? E, claro, na guitarra a gente tem como fazer isso com a paleta Ela fica com um pouco mais de pegada, né? Então, isso seria o dedilhado, né? E é legal fazer uma diferença aqui Da técnica que a gente usa pra fazer o arpejo na guitarra Isso aqui seria um arpejo no violão clássico, por exemplo Mas na guitarra quando a gente fala arpejo A gente geralmente remete àquela técnica De tocar nota por nota, mas só que isolando Em vez de eu deixar as notas se misturarem aqui Pra todas as cordas suando Eu faço Deixando as notas secas Então, geralmente a gente pega aqui Eu não deixo Somar, né? Então, geralmente na guitarra O arpejo a gente faz isso Isolando as cordas, né? E no dedilhado a gente deixa o solar Como no violão, certo? E fazer isso na distorção, é possível? Então, essa é a questão É possível, sim Só vou dar a dica de que você precisa fazer isso com muita segurança A guitarra também é mais que necessário Como em todas as outras situações Mas nessa, se tiver desafinada Vai ficar pior ainda Vai ficar muito feio, né? A situação Porque a distorção, ela já é Suja, né? Já é um Um efeito que já é sujo por natureza Então, se você toca notas desafinadas Por exemplo, fazer um aqui Desafinar com o dedo aqui Entende? É muito mais suja Ela pega a sujeira e joga mais pra cima ainda Então, além da guitarra estar super afinada É legal Você tocar com firmeza Então, essa seria talvez a dica Mais importante pra você que quer experimentar Tocar dedilhando, né? Com a distorção Então, toque com firmeza Dizer que eu fui solucionar essa dúvida Na verdade, quando eu fui escutando o Striper Que é uma banda que eu escutei durante a minha adolescência inteira E o Mike Sweet Que é um dos guitarristas E o Ross Fox Que é o outro guitarrista Eles utilizavam muito Eu via muito isso aqui Eu até viciei muito de fazer isso Quando eu tô tocando Faço o Mi menor aqui Power chord, né? Só a sexta Aqui entre a corda A corda aqui apertada Seria o Mi menor em power chord E eles faziam essas duas últimas cortes Aqui, ó Então Eu escutava caramba, né? Poxa, é possível Então Comecei Dedilhar O que eu fiz com o Palm Mute, né? Mas você faz solto também Delilhado Certo? Então Utilizo muito Na minha música Música da Promessa D Prova de Amor, né? Faço um Fá com Nona aqui Fá com Nona Só tiro o dedo do meio aqui Fá com Nona Mas coloco o bordão aqui também Sem medo de ser feliz, né? Sem medo de ser feliz aqui Então Agora é importante A guitarra tá Afinada E você tocar com firmeza Música Não é nem Exagerado demais E nem fraquinho demais Fica meio Sem definição Quando você toca fraco E acaba ficando mais Dá um aspecto mais de sujo E aqui você A nota pinta mais, né? Então é isso, galera Arrisque aí Experimente nas músicas Que vocês tocam Fazer em algum momento É aquela coisa Sempre balancear Não ir pro exagero Não fazer toda hora O tempo todo Então Às vezes você tá tocando uma música Certo? Vai dosando Vai escolhendo lugares especiais Pra fazer isso E também Saber se combina ali Com a música Que você tá Aplicando isso aí Beleza, galera? Obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu